Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Como sempre, na sexta-feira, o que eu trago aqui pra vocês? Sim, os reacts aqui no canal. Vamos então começar esta leva de reacts. Hoje vão ter três aqui no canal. Vamos começar então com Baby Rexha. Ela lançou uma nova música chamada Sacrifice. Eu já vi alguns comentários, algumas coisas nas redes sociais. Fiquei só nos comentários mesmo, não peguei nenhum pedacinho da música e tal. Então vamos curtir a música, ela tem dois minutos e quarenta. Vamos ver o que Baby Rexha nos traz. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vai! Vai! Gente do céu, que música, meus senhores, meus amores. Tava esperando realmente esse estouro, né? Porque ultimamente aqui no canal eu tô tendo essas surpresas. A música começa lenta e depois ela passa pra um algo mais estouro, né? Uma eletrônica. Estou adorando. Então vamos lá, não vamos parar. Agora ela desce um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Muito bem, senhoras e senhores, Sacrifice, Baby Rexha. Eu amei essa música, gente do céu. Pior que eu já gravei um vídeo aí que eu tô falando de playlists. Fiquem, aguardem que vai sair vídeo sobre playlist aqui do canal. Mas essa vai fazer super parte da minha playlist desse primeiro trimestre do ano, né? Estamos no comecinho de março. Eu não achei que teria mais coisas aí pra falar sobre músicas de playlist e tal, mas eu adorei essa música. Meu Deus do céu, Rexha. E eu acho muito interessante a voz da Baby Rexha justamente pra esse tipo de música, né? Pra esse tipo, pra essa música mais eletrônica, mais dance. Pra mim, eu acho que faz muito sentido a voz dela. Não sei o porquê disso, mas eu acho que ela se encaixa muito bem. E Sacrifice, minha filha, se você trazer um álbum nesse sentido pra nós, eu vou enlouquecer. Não pode já providenciar um álbum assim, porque eu vou curtir bastante, curtir muito Sacrifice. E vocês, o que acharam da nova música da Baby Rexha? Deixa seu comentário aqui embaixo, siga as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e também deixa o joinha aqui se você gostou desse react. Fique atento que daqui a pouquinho eu volto aqui no canal com mais react pra vocês. Até mais!